O meu parceiro é o Tênis Lupe, onde o colégio ia suprir a necessidade do colégio, em termos de estrutura. e todos os colegas são muito bons a sala de esporte essa área de esporte é uma área da rua então, eles usaremos a estrutura do tênis clube para fazer suas novas necessidades essa classe e o parceiro teria uma vantagem para o hotel para o tênis clube e aumentar o número de associados todos os direitos se associavam para uma casa e também subindo as necessidades do colégio de estruturas tem de uma área que pode consultar as novas e no site ele tem oito estudos que é o histórico que você pode ter acesso a uma história do cliente serviços que falam dos serviços que o colégio oferece que as informações é a agenda onde estão são dispostos as atividades e as especificidades e as especificidades do colégio que o colégio pode consultar as notas aí e depois se conectam os pais para os dícivos mais ou menos eles podem ver a nota a frequência as atividades que os filhos estão tendo dentro do colégio que é a informação que está acontecendo dentro do colégio e o contato onde você pode dar sugestões opiniões e informações e do lado o link para o sistema de ensino gênese e comunidade do Orgulho do colégio e o site que é o público A campanha de lançamento a agência decidiu decidiu tirar o mês de agosto decidiu o mês de agosto para para concentrar perto para o mês de setembro e outubro a fim de manter a continuidade da campanha e a campanha de apresentação será realizada dia 3 de novembro permanecer até dia 3 de um de janeiro de 2019 Bom os objetivos do lançamento da campanha seriam para para alcançar esse objetivo de comunicação vamos fazer uma campanha institucional mostrando a imagem do colégio será utilizada na alberga de 14.645 reais 2,77 centavos o total da verdade seria modo órgão no meio básico rádio e cartaz no meio de apoio e jornal e marketing direto no meio complementar nós conhecemos gente aqui na pesquisa que eu fiz o programa a pesquisa e uma cor de uma cor mais grande que eu chamo o barranco o anarelo para chamar mais atenção às crianças para dar mais atenção ao cartaz que se ele ouve em parte para dar um pouco mais de consideração para as nossas cartazes é o sorriso de amor e serenidade das pessoas que gostam de um colégio de sábio seus filhos e nossos filhos e a parte de superização essa mandada para a superização mas a gente não divulgava no início das matrículas e o divulgava o sistema de ensino os produtos e serviços de escola e também o salchão do seu formamento do Bom, aqui a prévia utilizada é de 15.359 reais para 77 centavos, a prévia do Chama. O jornal seguiu a plataforma que vai formando um pouco mais a sóciação de cidades nas fotos e aumentando as informações que o filho faz vontade de estudar o colégio cultivar uma criatividade, uma criatividade, uma criatividade, uma criatividade, uma criatividade, uma criatividade e uma criatividade. Aulas informadas. Muito bem. ...multamental aos seus filhos, o colégio cultivar tem uma conselho lá na metodologia de ensino, capaz de crescer... ...multamental aos seus filhos. Bom, essa é a finalização da apresentação. A gente, como o Brasil acredita, como acompanha, é para o benefício. Os funcionários, os funcionários, os funcionários, e acreditamos também com a profissão do cliente, onde são os problemas que deixam os funcionários. Obrigado. Bom, nós vamos começar. Bom, em primeiro lugar, principalmente pelo trabalho que vocês desenvolveram, apenas pelo fato de vocês terem começado já com um grande problema. Era um cliente que já estava certo e acabou não dando certo no final. Enfim, tiveram que ir atrás de um cliente. Realmente, tivemos um cliente que foi importante para que vocês desenvolverem esse trabalho. Achei que foi interessante o fato de vocês trabalharam em cima do relacionamento com os donos. Quer dizer, a proximidade que vocês tiveram, a proximação que vocês fizeram com os donos. Então, faltam, assim, de alguns pratos, né? Vocês acabaram, assim, ficando um pouquinho, na hora de terreno e tal. E, enfim, acho que era mais ou menos esse fato. Depois, começaram a trabalhar de uma forma mais, em cima das próprias informações que foram tendo, né? Inclusive, dos próximos... E agora, se está faltando bastante pouco, vocês começaram a... 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 considerando o que vocês fizeram, tem três trabalhos geralmente efeitos para vocês. Eu acho que o desejo é o grande mérito do trabalho de vocês, que vocês conseguem fazer um bom trabalho, como metade dos interesses que normalmente moram. Eu vou me ater mais à parte da pesquisa, só quero ressaltar que vocês realmente devem corrigir algumas coisas, o texto com os gráficos e, infelizmente, isso fica como uma dica para a parte profissional de vocês. Eu fui olhar com o maior... ...essas dez semanas aqui... ...essas dez semanas...